10 bilhões de reais para projetos de irrigação, lançado o programa que vai atender produtores de 16 estados e ajudar no enfrentamento à estiagem. Mais de 5% da população adulta tem diabetes. Ações de tratamento e prevenção tem diminuído o número de internações na rede pública. E veja também, 1 bilhão e 600 milhões de reais vão ser investidos no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Empresas públicas compartilham experiências que promovem igualdade de gênero e raça em ambientes de trabalho. Mais segurança para os bebês. Inmetro vai criar normas para garantir mais proteção às crianças que usam cadeirinhas na hora de comer. E o NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A igualdade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho foi tema de um encontro hoje em Brasília. Dez empresas públicas se reuniram para compartilhar experiências que melhoram a relação entre os gêneros nas organizações. Elza é analista no Serviço Federal de Processamento de Dados. Ela é mãe da Amanda, que hoje tem 3 anos. Quando a filha nasceu em 2009, Elza conseguiu licença maternidade de 180 dias. Foi muito importante porque é muito difícil para a mãe deixar o bebê em casa. E para eles também essa fase de adaptação é um pouquinho complicada. Ao mesmo tempo, a mulher quer retomar a vida dela, né? Quer retomar um pouquinho da individualidade dela. Quer voltar a trabalhar, quer voltar a exercer suas atividades laborais. Então, para mim foi importante poder voltar aos poucos, sem muito impacto, tanto para mim quanto para minha filha. Cada vez mais as mulheres estão participando desse mundo do trabalho assalariado, do mundo do trabalho que busca rendimentos, né? Embora as mulheres sempre tenham trabalhado, cada vez mais elas estão nesse mercado de trabalho. Então, as empresas precisam discutir como o seu cotidiano, a sua cultura organizacional, a sua forma de organização pode propiciar maior igualdade entre mulheres e homens. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 70% da população economicamente ativa no Brasil é formada por mulheres, brancas e negras e homens negros. Para discutir a equidade de raça e gênero nos ambientes de trabalho, 10 empresas públicas se reúnem para compartilhar experiências que promovam a igualdade nos ambientes de trabalho. A troca do conhecimento, o compartilhamento do conhecimento se dá nesse tipo de evento. Aí, para nós, isso é muito importante. A gente poder mostrar o que está fazendo e poder conhecer o que os outros estão fazendo e gerar novas políticas de forma conjunta. Então, esse é o objetivo do evento e por isso que ele é muito importante. Durante o encontro regional para o fortalecimento da equidade de gênero, nesta terça-feira, em Brasília, empresas públicas como o Banco do Brasil e a Petrobras assinaram um compromisso com o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do governo federal. O fato desse programa estar na sua quarta edição, e nessa quarta edição a gente tem um número de 82 empresas que aderiram ao programa e que estão fazendo ações concretas, tanto no âmbito das suas corporações como na relação com seu público usuário, seu público consumidor, e isso é algo que a gente considera um avanço importante. Esta é a terceira edição do ciclo de encontros para debater questões de gênero. Mas, pela primeira vez, a empresa brasileira de correios e telégrafos participa. Nós temos várias práticas que hoje estamos tentando trazer para o plano corporativo, ou seja, estamos procurando essas práticas regionais, trazê-las para um processo nacional, fazermos daquelas boas ações de natureza estadual que elas sejam incorporadas ao plano de ação da empresa e tornando práticas para serem disseminadas no território nacional. Para comemorar a adesão, os Correios lançaram um selo e um carimbo. Uma pesquisa do IBGE sobre planos de redução de risco das prefeituras brasileiras mostra que mais de 6% dos municípios tem algum projeto para enfrentar desastres naturais. Essa erosão provocada pelas águas da chuva em Plana Altina, Goiás, tem mais de 2 quilômetros de extensão e provocou a morte de duas pessoas, entre elas, uma criança de 2 anos. O número de tragédias poderia ser maior se não fossem adotadas algumas medidas de prevenção. A prefeitura e o Corpo de Bombeiros sempre fizeram a interdição antecipadamente desse monitoramento para tirar o pessoal de dentro. Tanto é que não houve nenhum caso aqui de risco de pessoas feridas ou mesmo em óbito em decorrência do desmoronamento dessas casas. O buraco é cercado por residências e um hospital. Hoje, pelo menos 100 famílias vivem em torno da erosão, perigo que fica ainda maior em época de chuvas. Nesse período de pré-chuva, a gente faz o cadastro de moradores para ver como está a evolução dela. Se tem caso de interdição de algumas residências que estão em risco iminente, a gente faz a interdição para tirar os moradores e alocar em outro local. Em alguns pontos, a erosão chega a ter 40 metros de profundidade. Desde junho, a prefeitura do município vem trabalhando para recuperar a área com a ajuda do Ministério da Integração, que já liberou 4 milhões de reais para as obras. Foi decretado um estado de emergência no ano passado. Realmente estamos fazendo a obra e sabemos que ainda precisamos de outra levada de recursos. E não é só a Planaltina de Goiás que se preocupa com desastres ambientais como esse. Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE, 344 municípios montaram algum plano de redução de riscos em 2011. Também no ano passado, outros 564 estavam em processo de elaboração do plano. 1.812 municípios declararam que estão promovendo algum tipo de ação de recuperação ambiental preventiva, como, por exemplo, drenagem urbana e recuperação de várzeas. A pesquisa vai ajudar na elaboração de políticas públicas voltadas para a prevenção de acidentes e fazer que, cada vez menos, possamos ver desastres como esse. E o IBGE também divulgou hoje a pesquisa mensal de comércio. Em setembro, as vendas do varejo registraram alta de 0,3% em relação a agosto e manteve o ritmo de crescimento do mês anterior. Na comparação com setembro de 2011, o volume de vendas teve alta de 8,5%. Entre as 10 atividades do varejo pesquisadas, 4 tiveram taxas positivas, com destaque para o setor de combustíveis e lubrificantes, e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. R$ 1,6 bilhão vão ser investidos no Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES financia a graduação na Educação Superior de estudantes matriculados em universidades particulares. Apenas alunos com renda familiar mensal de, no máximo, 20 salários mínimos podem requerer o benefício. Em 2010, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, passou a ser o agente operador do FIES e os juros caíram para 3,4% ao ano. Além disso, passou a ser permitido ao estudante solicitar o financiamento em qualquer período do ano. Foi instalada esta semana a comissão organizadora da terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que será aqui no Brasil em outubro de 2013. Quem traz para a gente ao vivo os detalhes é a repórter Isabela Azevedo. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A principal meta da conferência é elaborar estratégias para acelerar a erradicação do trabalho infantil. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Marcelo Cardona. Marcelo, boa noite. Eu queria saber mais sobre o trabalho dessa comissão e também da conferência. Serão 11 meses de trabalho até o evento, não é isso? Boa noite. A Comissão Organizadora Nacional da terceira Conferência Global do Trabalho Infantil é a instância encarregada de fazer todos os preparativos da conferência que vai acontecer aqui em Brasília no ano que vem, em outubro de 2013. A Comissão Organizadora Nacional é formada por representantes governamentais do governo federal, além de representantes dos trabalhadores, dos empregadores e da sociedade civil. Além de, obviamente, a Organização Internacional do Trabalho, também colaboram como convidados e outros participantes o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E como é que vai ser o trabalho dessa conferência? Qual que é a meta? Então, o trabalho vai se desenvolver, como nós falamos, nos próximos 11 meses, até outubro do ano que vem, quando vai ser realizada a conferência, e o nosso objetivo é fazer um balanço das boas práticas que foram adotadas pelos diversos países signatários da Convenção 182, da Organização Internacional do Trabalho, para que possamos acelerar a erradicação do trabalho infantil no mundo. Nós temos uma meta a todos os países, uma meta intermediária, que até 2016 nós vamos superar as piores formas de trabalho infantil. E até 2020, o Brasil e todos os demais países têm o compromisso de superar definitivamente o trabalho infantil no mundo. É uma troca de experiências, é isso, Marcelo? Nós vamos muito ouvir e também apresentar as experiências que os países têm e todos os avanços que os países conseguiram ao longo desse último período. No Brasil, só para termos uma ideia, nos últimos 10 anos nós reduzimos em mais de 15% o trabalho infantil aqui no nosso país. Mas nós queremos e queremos avançar muito no próximo período para que em 2016, efetivamente, nós tenhamos eliminado as piores práticas de trabalho infantil. E para o Brasil é muito importante sediar essa conferência, não é isso? Para o Brasil é muito simbólico, é um reconhecimento da comunidade internacional dos esforços que o Brasil tem feito ao longo desse período. E, principalmente, nós temos que demonstrar que o Brasil conseguiu, nesse período, reduzir significativamente o trabalho infantil. Obrigada, secretário, pela entrevista. E segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, existem 315 milhões de crianças trabalhadoras no mundo. Renata? Obrigada pelas informações, Isabela. E para garantir mais proteção aos bebês que usam cadeirinhas de alimentação, o Inmetro vai criar normas para esse tipo de produto. Pais e interessados podem dar sugestões por meio de uma consulta pública que vai até sexta-feira. Todos os dias, na hora do almoço, este é o lugar preferido de Ana Clara. A cadeirinha de alimentação. A colchoada e com bolinhas coloridas. Um modelo que a mãe, o Yara, acha seguro. Eu gostei do modelo por conta do cinto de segurança, por conta da mesinha que ela tem os botões para eu poder tirar e colocar. E tem uma proteção entre as pernas também para ela não escorregar, para não ter essa dificuldade. A menina usa cadeira para se alimentar desde que aprendeu a sentar. A mãe conta que na hora da compra foi muito criteriosa. Minha casa não tem muito espaço, então tinha que ser uma cadeira bem dobrável, que eu conseguisse colocar em qualquer lugar da casa sem ocupar muito espaço. No mercado, não existe um padrão de cadeira de alimentação para crianças. Algumas não têm cinto de segurança e não indica o quanto de peso podem suportar. Por isso, o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, vai exigir dos fabricantes um certificado de segurança. Em 2009, foram avaliadas nove marcas do mercado e todas elas apresentaram algum tipo de problema. Desde a estabilidade da cadeira com risco de queda, ferrugem na parte metálica e problemas com cinto de segurança. Para esta gerente de loja, muitos clientes desconhecem os principais requisitos que ofereçam segurança. Alguns vêm de cabeça feita que só querem uma cadeira igual a essa mais cara. O Inmetro elabora o regulamento do produto e convoca a sociedade a participar. Qualquer um pode enviar sugestões, críticas e relatar acidentes. A consulta pública está aberta até o dia 16 de novembro. O Iara já tem uma sugestão. A sugestão que eu daria para essa cadeira é que a parte da mesa fosse reta embaixo, não tivesse buracos com possibilidade. O pezinho é muito pequeno, então em qualquer buraquinho eles entram. A consulta pública pode ser acessada pelo site do Inmetro, que aparece na tela. 26 municípios do Amazonas e do Amapá vão receber 4 milhões de reais para ações de controle e prevenção da malária. Os recursos serão transferidos em parcela única, diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos fundos municipais. Nos últimos seis anos, houve queda de 56% nos casos de malária em todo o país. Entre as ações de prevenção estão a drenagem de áreas alagadas e pequenas obras de saneamento para eliminação do mosquito transmissor. E amanhã é dia mundial de combate ao diabetes. Para marcar a data, o Ministério da Saúde divulgou um levantamento que mostra que o número de internações por causa da doença vem reduzindo. Entre 2010 e 2012, foram registradas em média 72 mil. Também foi lançado nesta terça-feira um portal para esclarecer dúvidas sobre o diabetes, que mata cerca de 50 mil pessoas por ano. De acordo com o Ministério da Saúde, só em 2010 o diabetes tirou a vida de 54 mil brasileiros. No mesmo ano, 12 mil mortes foram provocadas pelo HIV e 42 mil foram associadas a acidentes de carro. Entre as principais causas da doença estão o excesso de peso, o sedentarismo, o cigarro e a alimentação inadequada. É possível, ao controlar os fatores de risco, você inclusive evitar que uma pessoa venha a ter diabetes. Ela pode ter vários fatores para vir a ter diabetes, fatores genéticos, hereditários, um conjunto de fatores. Se ela tiver atividade física regular, alimentação regular, hábitos saudáveis, pode inclusive fazer com que ela evite que venha a desenvolver diabetes. Então, por isso o esforço da prevenção desde o começo. Segundo os dados do Ministério da Saúde, quase 6% da população adulta brasileira tem diabetes. As mulheres são as principais afetadas. Um estudo de 2010 aponta que quase 31 mil têm a doença. Entre os homens, esse número é de 24 mil. Outro dado revela que a incidência é maior entre os menos escolarizados. Foram 24 mil mortes de diabéticos com até três anos de estudo em 2010. E foi lançado nesta terça-feira o portal Autocuidado do Diabetes. Lá, os internautas tiram dúvidas e conhecem a história de alguns pacientes. Para combater a doença, o programa Saúde Não Tem Preço oferece remédios gratuitos aos pacientes. Desde fevereiro de 2011, mais de 4 milhões de brasileiros foram beneficiados. A ampliação do acesso aos medicamentos de graça para diabetes na nossa população já mostra um impacto direto na redução do número de internações por diabetes. O que mostra que quando a população tem acesso, mesmo a uma doença crônica como essa, tem acesso aos medicamentos, a orientação para o profissional de saúde, o cuidado médico, é possível sim reduzir internações e possível sim reduzir também a mortalidade. O programa Saúde Não Tem Preço oferece de graça três remédios para o tratamento do diabetes. Para conferir a lista de farmácias que oferecem os medicamentos, basta acessar o site do Ministério da Saúde. E foi oficializado hoje pela presidenta Dilma Rousseff o programa Mais Irrigação, que vai atender agricultores em 16 estados. No total, 10 bilhões de reais vão ser investidos na implantação e revitalização de projetos de irrigação. Os recursos são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O Mais Irrigação foi criado para desenvolver a economia regional, garantindo o acesso à água e criando oportunidades de emprego e renda. O programa vai abranger a região nordeste e também estados do centro-oeste, sudeste e sul do país. 16 estados vão ser beneficiados. A agricultura irrigada traz vários benefícios. Uma delas é que aumenta a renda do produtor rural, outras delas funcionam como um seguro, porque no período de falta de água você vai poder suprir ela com a irrigação. E, consequentemente, você tem um menor impacto ambiental, justamente por você aproveitar todos os insumos aplicados na sua lavoura e não ter perda por causa da seca. Os investimentos do Mais Irrigação são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e também da Iniciativa Privada. No total, os recursos somam 10 bilhões de reais. Os investimentos privados vão ser realizados por meio de concessão da ocupação agrícola e do investimento em infraestrutura de irrigação. Outro eixo do programa é revitalizar regiões com potencial agrícola e melhorar a ocupação das áreas irrigadas. O programa também prevê apoio e incentivo para agricultores familiares, além da elaboração de estudos e projetos de irrigação. A água tem que ser poupada e os produtores rurais estão interessados em utilizar sistemas de irrigação para ampliar a produtividade e consumir menos água. Consumindo menos água, ele consome menos energia. Consumindo menos energia, ele tem um produto mais competitivo. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que o Nordeste brasileiro vive hoje uma das piores secas dos últimos 40 anos e falou dos atuais programas de apoio à população do semiárido, como a construção de 160 mil cisternas, além do pagamento da bolsa e estiagem para quem perdeu a produção e a antecipação do garantia safra. A presidenta ressaltou que o programa de irrigação vai gerar mais renda e mais empregos. O nosso sertão irrigado vai deixar de ser dependente da ajuda governamental. Ele vai passar a ser fornecedor de produtos. Ele passará a ser um dos maiores produtores de alimentos que o nosso país necessita e o mundo também. A vítima da seca... Nós queremos que a vítima da seca deixe de ser o flagelado de todos os anos para se tornar um produtor rural de sempre. E o governo federal anunciou apoio à região serrana do Rio de Janeiro que sofre com fortes chuvas. Nós voltamos a falar com a repórter Priscila Machado, que está no Palácio Planalto e tem mais informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Segundo a Defesa Civil, aqui no Palácio do Planalto, agora há pouco, uma pessoa morreu na cidade de Trajano Moraes depois das fortes chuvas e dos deslizamentos que foram verificados hoje. No total, oito municípios foram atingidos, entre eles Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. A população está sendo removida das áreas de riscos e sendo levadas para abrigos. Ainda esta noite, seis técnicos especialistas em desastres da Defesa Civil vão para a região serrana do Rio de Janeiro para poder fazer um relatório, um diagnóstico da situação e também ajudar nos trabalhos. Além disso, também foi divulgado agora há pouco aqui no Palácio do Trabalho, no Palácio do Planalto, que vão ser enviadas cestas básicas para essa população que foi atingida e também vão ser encaminhados para lá médicos para poder ajudar em todo esse trabalho. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo direto do Palácio do Planalto. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri